Cara, tipo assim, vamos parar pra pensar aqui agora, né? Tipo, o Lula tinha um plano de governo que era uma meia dúzia de páginas, né? E o Bolsonaro tinha um plano de governo gigante, né? Explicando, tim-tim por tim-tim, passo por passo, né? Agora na possibilidade de ele ser reeleito, né? E aí o Lula falou, não, sobre economia a gente vai ver depois. Sobre não sei o que lá, vamos ver depois, depois que a gente entrar a gente vê. E o cara falou, o cara falou que era isso. O cara chegou e falou assim, eu não tenho... Ele literalmente falou isso na televisão, na Rede Globo. Ele literalmente falou assim, eu não tenho plano de governo. Depois que eu subir para presidente eu vejo o que eu vou fazer. E o pessoal preferiu escolher isso. Vamos pensar assim, vamos tirar... Esqueçam o histórico dos dois candidatos. Esqueçam o histórico dos dois candidatos. Esqueçam o histórico que o Lula é um ex-presidiário condenado em primeira, segunda e terceira instância. Esqueçam, né? Esqueçam dos 900 bilhões da Petrobras que o PT desviou. Esqueçam da JBS. Esqueçam de tudo. Esqueçam de todo o histórico. Vamos pegar Lula e pegar... Temos candidato A e candidato B. Tem um candidato que falou que não tem plano nenhum. Depois que ele subir para a presidência, ele vai ter algum plano. Show? Show. Você não sabe o nome desse candidato. E tem um outro candidato que entregou mais de 70 páginas dizendo, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Como? Vamos tirar dinheiro daqui, vai vir dinheiro de cá, nós vamos desonerar isso para aumentar aqui, arrecadação lá, tirando isso para aumentar aquilo, e tem um plano desse cara explicando tudo. Em quem você votaria? Eu acho que é bem fácil de escolher. Só que aí a gente entra naquele argumento de que somente os piores sobem ao poder. Os piores sobem ao poder. Porque vamos botar agora novamente, no cenário hipotético, esses dois candidatos num debate. e um dos candidatos fala assim, eu vou entregar picanha para o povo. Eu vou entregar picanha para o povo. E o outro cara fala assim, olha, eu não vou entregar picanha. Bom, acabou, já perdeu. Porque eu quero o cara que vai me dar picanha. E o outro cara falou que não vai me dar picanha. Porque o outro cara falou assim, olha, para eu dar picanha para o povo, a gente teria que trazer esse dinheiro de algum lugar. Nós já fizemos o cálculo aqui de quanto custaria entregar uma peça de picanha para cada um dos brasileiros no Brasil. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas olha, para a gente conseguir entregar uma peça de picanha para cada pessoa, uma que é impossível porque a produção... Lembra? Eu fiz um cálculo aqui. Nós pegamos quantos milhões de cabeças de gado tem no Brasil e se nós extraíssemos 100% das picanhas que tem nos gados, não daria para dar uma picanha para cada brasileiro. A gente teria que importar picanha de fora ainda. Mas tudo bem, vamos pensar que exista... que tem 4 picanhas por boi agora. Entendeu? E aí a gente consegue entregar. Aí esse cara vem lá e fala assim... Um dos candidatos fala... Eu vou dar picanha para vocês. Não é argumentado como, não é argumentado nada. Ele só fala... Eu vou dar picanha para vocês. E o outro fala assim... Olha, para conseguir dar picanha para o povo, nós temos que desonerar aqui, nós temos que puxar daqui, nós temos que fazer isso aqui... Hum... Já está complicado demais, irmão. Já está complicado demais esse negócio aí. Entendeu? Qual dos dois ganha votos? O cara que falou que vai dar picanha. Como que vai dar picanha? Não sei. Não sei. E isso a gente pode falar na política, a gente pode falar no mercado de jogos, a gente pode falar no mercado de hardware, que é um mercado que a gente já fala bastante aqui. O cara chegou lá na pré-venda do jogo, lembra do No Man's Sky? Vai ter multiplayer? Vai. Vai ter um milhão de universos? Vai. Vai ter não sei o que lá? Vai. Vai dar para ficar feliz? Vai. Os caras vão falar qualquer coisa para conseguir os votos ou para conseguir que você compre o jogo deles na pré-venda? Eles vão falar qualquer coisa. E na verdade, e na verdade, assim, eu preciso falar uma coisa para vocês. O Lula, ele já entregou mais, a porcentagem do governo dele já entregou mais do que o Bolsonaro. Ele já entregou mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro demorou muitos anos para entregar, sei lá, 30% do que ele prometeu. Se a gente for pegar aqui, me ajudem a fazer esse cálculo. Lula prometeu picanha para o pobre. E não, era a metáfora, porque tem diversos e diversos vídeos dele falando disso. Se nós dividirmos a palavra picanha, se nós dividirmos a palavra picanha, nós temos 4, 5, 6, 7 letras. Se nós pegar 100% dividido por 7, dá 14.28. O governo Lula, ele já conseguiu entregar uma boa parte do que eles prometeram. Que é isso aqui vezes 4. Igual 57,14%. Quanto tempo o Bolsonaro, aquele estuprador de girafas, Quanto tempo o Bolsonaro demorou para entregar 57,14% do que ele prometeu? Diz pra mim aí. Diz pra mim aí. Diz pra mim. Fala aí. Quantos por cento que o Bolsonaro entregou de tudo que ele prometeu? Aquele estuprador de girafas? Lula já entregou 57,14% Transformando ele no governo que mais entregou as metas que ele prometeu mais rápido na história do Brasil. Nenhum outro presidente do Brasil fez isso. Nenhum outro presidente do Brasil entregou 57,14% Em apenas 6 meses. Assim, o Inhá, eu não sei quando é que vai vir, né? O Inhá, esse Inhá, eu não sei quando é que vem. Assim, eu não sei se vai vir esse ano, não sei se vai vir ano que vem, né? Eu não sei se daqui a pouco, né? Talvez ano que vem, ele entregue, né? Essa parte de novo pra população, né, cara? Mas vamos ver, vamos torcer aí, né? Vamos torcer aí, eu, assim, eu desafio qualquer bolsonarista aí, qualquer canal conservador bolsonarista aí A mostrar pra nós aqui, provar por A mais B, qual foi a porcentagem que o Bolsonaro entregou Porque o Lula já entregou 57,14%, né? E contra fatos não há argumentos. Ai, André, mas o Bolsonaro é melhor! Teu cu! Teu cu! 57,14% faz o cálculo aí do que o Bolsonaro prometeu e o que ele entregou Lula prometeu a picanha Não prometeu mais nada Prometeu o quê? Fazer o quê na economia? Nada Ia fazer o quê pra melhorar a educação? Nada Ia fazer o quê pra melhorar a saúde da população? Porra nenhuma Lula não prometeu nada, irmão E já entregou da coisa que ele prometeu, que foi a picanha, e já entregou ali 57% Então, contra fatos não há argumentos. Pra mim não me importa se tu votou em quem que tu votou e não Pra mim não me importa, tá? Tá? Tá?